Você aqui da família JZ está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia-pc.com.br, a CPC Informática tem tudo para você no melhor expresso e as melhores condições. Link na descrição. Salve, salve rapaziadinho do canal do Jazz Game. Hoje para vocês eu vou trazer uma parada bem diferente, eu não estou acostumado a trazer para vocês futebol, né mano? Eu traguei a série de vida de treinador e vida de jogador aqui no PES 2019, mas acabei dando um tempo aí até porque estava meio que bugado o meu jogo e eu acabei decidindo trazer outras coisas no lugar dele, do PES, né, que eu fazia vida de jogador e vida de treinador. Acabei trazendo outros tipos de conteúdo, mas é o seguinte rapaziada, se der tudo certo eu vou voltar com esse conteúdo e hoje eu quero mostrar uma coisa diferente relacionada a esse jogo que eu gosto muito, cara. Sempre gostei, sabe, sempre fui no futebol favorito, não escondo isso. Muitos preferem outro futebol, outro tipo de produtor que produz outro jogo, mas eu sempre preferi o PES, mano. Mas eu sempre preferi o PES com um PES. E esse PES que eu estou falando para vocês, galera, é o PES da BMPES, seu amigo. Se você ainda não viu, não sabe como adquirir, seja um doador, vai estar primeiro no link da descrição. Rapaziada, elas são top, são foda, mano. Muito obrigado, BMPES, por mais essas chances de estar trazendo o PES de vocês aqui para a galera ver como é que vocês manjam na edição. E é o seguinte, já você pode perceber que o menuzinho aqui, eles dão uma mudadinha. Olha isso aqui, um menu de amistoso, está o Internacional e o Grêmio ali bem BR. Aqui já na partida aleatória, está o Vinícius Júnior no Real Madrid. Ou seja, os caras atualizam todos os elencos, mano, do mundo todo. Não só do Brasil, como do mundo todo. E os Unfamings também. Eles, cada dia mais, eles capricham mais. Eles conseguiram fazer a UEFA Champions League aqui. E além disso, conseguiu a Libertadores, mano. E você está vendo a partida que a narração está diferente. Calma aí que eu já dei um spoilerzinho, mas não falei qual vai ser essa reação. Você vai ter que acompanhar até o final do vídeo para ver quem agora está narrando e dublando esse jogo na partida ali. Enfim, olha só, mano. Colocou aqui o de bala, né, da Juve. Aqui o Barcelona com o Rafinha e o de Sérgio Buscas. E aqui, eu não sei que time que é esse, mano, mas é um time bem da hora também. Então, eu não curti. Aqui é o MyClub. Na vez, mudou também ali a fotinha, tá? Flamengo é uma novidade ali com o Vasco. O River Plate, diz online. O Boca Juniors, o Benedetto, né? E aqui na partida rápida, os Fluminense. O Fortaleza aqui, que legal. Os caras colocaram o Fortaleza. Eles estragou ali, olha. Estou no Morano. E aqui em Ceará, a Grande Ceará. Aqui no Offline, eles colocaram, olha lá, a logo do Brasileirão, da Premier League. Tudo certinho da Copa Continental Brasil, que é a Copa do Brasil. E a Liga Santander, que é a Liga Espanhola. Aqui o Richard, jogador de seleção brasileira do Everton, da Inglaterra. O Corinthians e o Palmeiras ali, na Liga. E aqui, o CR7 Gajo, né? Esse aí, sem comentários. Enfim, mano. Vamos lá, então, mostrar um amizouro pra vocês e mostrar como que eles modificaram. Bom, time brasileiro... Ó, lembrando, galera. Quando você baixou o PES e o BMPES, não pode deixar fazer isso aí, ó. O que aconteceu agora. Tem atualização, atualização ao vivo. Então, o que você vai fazer? Você vai afundar seu RS do controle, afundar, apertar nele, no caso. Que aí você vai estar com a opção desligar a atualização ao vivo. Porque aí não buga o elenco, não buga a edição que os caras têm o tempo todo pra fazer no mundo todo, em todos os palmeiras. O primeiro time que eu vou escolher vai ser o seguinte, mano. Eu vou pegar aqui um time brasileiro da Serie A, tá? Uma só brasileira. Pra vocês, vocês que curtem bastante, eu vou pegar o Corinthians aqui e vou jogar contra... Vamos ver, contra... Vamos jogar contra, contra, contra um clássico. Eu não sei se é contra o Mengão. Vamos lá, vai. Os dois é mesmo nível, então eu vou contra o Flamengo. Então, o Corinthians ali e o Flamengo. Olha só. Olha já o uniforme do Corinthians. O Douglas, o volante do Corinthians. Como eles fizeram, bem parecida. A tatuagem ali no pescoço, aqui é da NBA. E todos os detalhes. Olha bem, as estrelas no braço ali tatuado. O William Arão, olha lá, do Flamengo também, com o braço cuidado, com a pinta marrenta dele ali. E olha só o uniforme, família. Tem tudo, tem nove tipos de uniforme. Os caras mudam tanto que eles fazem todos os uniformes. Eu vou colocar esse aqui do Corinthians, mano. Só o novo, ó. E do Flamengo, eu vou colocar um branco. Olha lá, o Flamengo de braço. Demorou? Então, vamos lá, família. Vamos que vamos. Pro jogão Corinthians e Flamengo. Isso é da edição. Aqui só, espera um pouquinho, que eu já volto. Olha só como que está diferente a textura do gráfico. Está bem bacana. Escuta só agora a narração. Vê nos detalhe que a equipe da Mepes preparou para nós. Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio plotado. Daqui a pouco o Caio, para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a gente vai acompanhar a partida entre Corinthians contra o Flamengo. Presta atenção no detalhe das faces dos jogadores. Que foda. O canto da torcida que eles colocaram muitos cantos da torcida brasileira e do mundo. Olha isso. Olha o Pedrinho. Olha os jogadores como parecem, família. Olha isso. Olha os detalhes. Olha o Roger. Idêntico. Olha o Domingão. Olha o Domingão. Olha o Lucas Paquetá. Olha isso, família. Olha o Everton Ribeiro. Muito parecido os jogadores ali. Sem palavras. Sem palavras. Olha só. Bem brasileirão mesmo. Até a escalação e tal. Você viu o começo ali que era bem da Globo mesmo. Bem bacana mesmo. Vamos ver isso mesmo. Os caras é foda. Vamos lá para a partida. Vamos lá para a partida. Eu vou diminuir aqui na configuração um pouquinho do... da narração, só para não atrapalhar um pouquinho. Anúncio do estádio. Música do estádio. Ação do campo. Comentários eu vou colocar aqui. Beleza? Vamos que vamos. Tá bom. Vamos lá? Então vamos lá. Olha a bola. E a torcida do Clube já faz a festa. Olha o jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Vamos lá. Pedrinho. Tá, o Pedrinho deu uma bola ali, ó. Tá real ou não tá, família? Já fala a verdade. Primeiras impressões. A pasta joga para longe. É a que fica, né? Olha o que é o mistério do jogo em BR no jogo. Deveu errado ali. Hum, peguei o cara, não sabe? Nossa senhora. Não sei se teve intenção aqui. Pegou ou peguei. Olha lá. Olha que real. O que é o juiz que está pitando e começando, começando e atitando. Essa foto vai ser acabada lá pela 6 e 15. A resposta foi falta realmente. A narrativa é esse dele aí que é do Kleber Machado. Isso mesmo, complementário do Neto. Oh, do Caio Ribeiro, né? Do Caio Ribeiro com o Kleber Machado. Vamos lá. O Uribe. Boa bola na esquerda. Vamos apertar. Agora apertou e tocou a bola para fora. Vamos diminuir um pouquinho que está muito alto ainda. Eu não estou me escutando, cara. Para ter noção. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui também. Darida torcida, os comentários também. Aê. Agora vamos. Agora dá para prosseguir com a partida. O próximo time que eu vou pegar é um time europeu para vocês verem. Eu vou jogar o primeiro tempo, então, do Clube de Flamengo. E o outro próximo primeiro tempo com outro time da Europa para mostrar para vocês também o time da Europa que eles fazem nas edições. Olha o passe. Olha o passe. Se passa, meu querido. Se passa. É a alegria da Fiel. Mas vamos lá. Está ali a bola. Pega ali o Douglas. Boa interceptação. Mas perde. Mais uma vez a bola. Não passa. Mas, assim, toma a bola, Douglas. Olha o Roger. Lançamento para o garoto Pedrinho. Esse é habilidoso. Vocês já sabem. Vocês já sabem que esse é habilidoso. Esse é habilidoso. Cruzou. O Roger matou. Gol. Escuta a sua narração. Gol do Corinthians. 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 E um golaço ali na do Roger, matando no peito e estufando a rede. Para a alegria da Fiel. Que golaço dele. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho toca para Roger. E Roger te embupa no fredento do gol. Vamos lá. Vamos a zero. Agora é prosseguir aqui pra ver Vai ser mais um bom no primeiro tempo Se vocês querem ver partidas completas Vocês deixem aí no comentário Mas aqui é mais pra mostrar o patch mesmo Mostrar os times europeus também pra você Passe muito bom Passe muito bom Opa, falta no seu juiz Falta ali, pegou Bonito, hein Tomou o cartão, olha o Coelhar Coelhar pegou mesmo Não tem como nem falar, né Olha as chuteiras também, família As orbital, vocês viram ali? Tem orbital, tem pumas, os caras muito bem Boa, garoto Boa, bom passe Olha o gol, olha o gol do Pedrinho Boa Pedrinho Ó, pegou o microfone ali Deu a dancinha As pessoas tirando selfie lá Naquele pique O laço do Pedrinho Triangulação entre Douglas e Roger ali Achou o Pedrinho que só deu um totózinho, né família? Um totózinho ali no fundo da rede Olha de novo, triangulação Passou o Pedrinho ali, ficou livre na grande área Entrou, pá Lá no cantinho, parceiro Lá no cantinho Só vamos, ó Só vamos Pedrinho, show Dá show na arena O garoto De ouro da Fiel Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então Prosseguir com a partida O Flamengo vai tentar ali, né? Com todas as suas forças Pelo menos um gol aí No primeiro tempo Vamos lá Olha o passe Olha o passe Bando de Romero Paraguai vai Paraguai vai Paraguai vai fazer um golaço Vai fazer um golaço Cavadinho Amassou pra fora Faltou pontaria ali Vamos lá, hein, mano Tá acabando Falta apenas 4 minutos pra acabar aqui O primeiro tempo do jogo E a gente vai pegar um time europeu Eu vou pegar, acho que Vamos ver, vamos ver Vou deixar, vou deixar de ser preso aí Não saia do vídeo, hein Toma Toma Gabigol Tacou o Pedrinho Vai, Pedrinho Toca Ah Pô Passa errado, Pedrinho Na devolução Mas enfim Vamos lá Acabou o primeiro tempo então, família Acabou no primeiro tempo Como prometido Eu vou lá escolher outro time Pra tá jogando Pode ser? Então vamos que vamos Pegar um time europeu agora Vamos que vamos, né, família Bom, família Começou a partida aqui No estádio da Juve Olha só Os caras fizeram o estádio da Juve Aqui Bacanão A Juve e Paris Saint-Germain Pra vocês que gostam do garoto Ney Ele vai tá em campo Mas só que hoje a gente tá defendendo O clube da Juve Do nada mais, nada menos Que CR7 Vamos ver aqui a cena de entrada Pra vocês verem Olha isso Que bacana que os caras fizeram, hein, família Além dos placares Eles mudam bastante Olha lá Bandeirão da Juve Nas torcidas ali Lembrando que Não é patenteada a Juve, né Pela comando aí Mas os caras Mas os caras não assim fizeram Porque eles são bravos Atualiza todo o elenco Olha aí Tudo atualizado Pedro Aquele Bonucci John Cancelo Alexandro Pianic Kedira Matuidi CR7 E companhia ali na frente, né Vamos que vamos Olha aí o time do Do PSG De Maria Neymar Mebapê E Cavana ali no ataque Thiago Silva Brasileiro na zaga E Marquinhos como volante Bacana, interessante a tática aí Mas vamos lá então Vamos lá então Que vai rolar a bola aqui No estádio da Juve E rola a bola Rola a emoção pra vocês Vamos lá juntamente Que a equipe da BNPS Curtir mais um jogão de bola Vamos lá tocando Vem que vamos Que vamos Bernatinho Ó Ó Um cruzamento E atira ali A zaga da Do PSG Estão ligados Estão ligados Então é só o primeiro tempo Pra vocês verem aí Vocês viram que é bem parecido mesmo Fizeram igualzinho Os caras Ah Está impedido Ah O CR7 está impedido Que pena Que pena Que pena Vamos lá O goleiro não está enrolando ali um pouco Matuidi vai dividindo o Ney Com o garoto Ney E deu certo Boa garoto Boa garoto Hum Tocou muito mal na bola Bola Boa garoto 6x7 bateu Defendeu o goleiro ali E que defesa O louco Outra defesa Bombardeio pra cima do goleiro do PSG Acho que é o PSG meio fraquinho aqui na zaga Rapaz Está perdendo toda a bola ali pra mim Caramba Vamos lá Ih o PSG está fraco A Dívida está bem Bem superior Vamos lá Vamos lá 6x7 divide ali Tira a zaga da PSG Não foi falta agora Mas deu vantagem Com certeza Cartão Peguei o cartão Peguei a bola Gajo 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 Tocou Passou Tocou Passou Gajo Passa Gajo Cadê tu? Não Gajo está aqui Boa Estou para trás E agora? Toma Gajo É sua Gajo Nossa habilidade Opa Nada seu juizão Nada com nada Não apitou Não deu nada Segue ele a jogada Vamos lá Gajo Vamos lá Gajo Vamos lá Gajo Agora Gajo Toma o guardeio do CR7 Que isso garoto O juiz deu cartão Olha a grama saindo Ah moleque Toma o cartão Vamos lá Na cabeça do CR7 Na cabeça do goleio Ia ser um golaço De placa do Gajo O melhor do mundo Deu de goleio ali Mas enfim Não saiu o gol Vamos lá Acabou no primeiro tempo aqui Já em nada de sair gol Vamos lá Opa Pega a bola Pega a bola Deu falta em cima do Neymar ali Eu não achei que foi falta Mas o juiz deu Vamos ter que discutir Olha lá Putucou ali por baixo Enfim Foi lá no meio de campo Nem foi no Neymar Foi no Cavani Boa Boa garoto Boa virada 6-7 Boa virada garotão Vamos lá Boa garoto Escorregou ali o Gajo Será que vai acabar 0 a 0? Bater no gol da Juve Vamos lá Procurou 6-7 6-7 vai Parte com a bola Ah Perdeu Perdeu O Giz não deu nada Vamos jogar o segundo tempo Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar o segundo tempo também Vamos lá Só pra gente fazer um gol Pra ficar bonito né Pra ficar bonito Vamos tentar fazer um gol Vamos lá Boa Errou o passe Errou o passe Errou o passe Olha como a gente trabalha Um talento hein Um talento pai Um talento Opa Nada de falta Em cima do 6-7 Nossa Seu juiz Seu juiz O chute Do 6-7 Mais o goleiro Encaixa A bola Foi fraco Vamos lá Vamos dividir Essa bola Hum Dominou bem ali Isso Opa Agora o PSG Está acordando Para o jogo E foi Hum Que solto Foi solto Foi solto Vamos lá Tem que tirar a bola Daí Não Errou o passe Meu Deus Vamos lá Boa garoto Boa garoto Boa Boa Está sub 7-7 Oh Louco Seu juiz O goleiro Fez falta Ali Era pênalti Eu acho que era pênalti Hein O que vocês acharam Normal Lança Vamos lá Cristiano bateu E defende o goleiro Que defesa do goleiro Ah, solida Do PSG que é o bufão Vamos lá Opa, opa Boa Boa Boa, 6x7 É sua, garotão É sua Subiu Subiu Ah, não Boa Hum, nossa, vai ficar 0x0 esse jogo mesmo, velho Qual foi? Vamos lá A Dilma tem que fazer o gol, pô Não tem que conseguir fazer o gol Esse foi tão fácil no começo, mas Tô vendo que o PSG cresceu um pouquinho no jogo É corredor pro jogo, né Mas até agora só tá dando a Dilma Não tá dando a Dilma Pegou Roubou 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 Ai Quase o zagueirão se complica ali Quase o zagueirão se complicou, hein, família Ah, fui querer tocar, devia ter feito gol Fui querer tocar Muito mais do que juízo Boa 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 jogada Boa, garoto Ah, não acredito Ah, 0x0 Mas aí, família Espero que vocês tenham gostado Olha só o que os caras fizeram aí O uniforme tudo no PSG Conto da Dilma Tudo atualizado As passas tudo igualzinha Mas é isso aí Não entrou a bola aqui no gol da Dilma Mas espero que vocês tenham gostado, filho Deixa o curtir Yeah, nice, família Vamos aqui, vamos Tchau Tchau